A tristeza pode pegar qualquer um de nós, qualquer um. É um momento de dor, é uma separação, é uma perda, é a perda da saúde. E em algum momento da sua vida você com certeza vai passar por tristeza. E às vezes a gente entra em tristeza profunda pelo ocorrido. Muitas vezes é um problema grave e você começa a ficar triste, triste e acaba indo para uma tristeza profunda. Você sabia que o próprio Jesus passou por isso? Jesus passou por uma tristeza profunda. Ele quase entrou em depressão, é o que se diz lá em Marcos, verso 32. Então foram para um lugar chamado de Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Verso 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. É quase uma depressão. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então Jesus entrou numa tristeza profunda. E a solução que ele achou foi falar com o Pai. E ele queria. Ele queria desistir. Mas ele foi falar com o Pai, aquele que tem todo o poder. E aí ele diz, afasta de mim, Senhor, esse cálice. Mas ele ainda estava com a sua consciência naquela missão que Deus havia determinado para ele. E ele fala, mas não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Então, você possa meditar sobre isso. A sua tristeza, essa sua amargura, essa dor que você sente por alguma perda, por algum acontecimento. Você pode orar a Deus. Pede a Deus. O próprio Jesus pediu para Deus. para se livrar daquilo. Peça a Deus. E ouça a voz de Deus. Através da oração, da leitura da Bíblia. E aí você vai ver. Se ele vai te livrar disso. Ou se ele vai dizer para você, essa é a sua missão. Que você possa meditar. Marcos 4, a partir do verso 32. Em nome de Jesus, eu desejo isso. Amém.